Um manhuassuense conquistou medalha de ouro em uma competição internacional de matemática. Ora, ora, olha ele aí, ó. Davi Lucas Marques de Freitas, estudante do segundo ano de ensino médio, representou o Brasil na 4ª Olimpíada Internacional Copernicus de Matemática que ocorreu na Universidade de Colúmbia, em Nova Iorque. Cê tá achando o quê, rapá? Respeito, Davi! Davi Lucas foi ganhador da medalha de ouro na categoria, como que chama lá? Categoria 4, né? Categoria 4. Davi Lucas tem 17 anos com a medalha de ouro conquistada em Nova Iorque. Passa a ter 48 medalhas em competições nacionais e internacionais. É dele que eu tô precisando pra ficar somando meu salário, viu? Hã? Esse menino sabe tudo de matemática aí, fenômeno! Põe um aplauso pro Davi aí, ô Gabigol! Viva Manhã Sul! Viva Matemática! 2 mais 2 são 4, Lamonier! Cê tô miserável, é isso! Cê é, Lamonier falou 5! Viva o Davi, campeão medalha de ouro! E estava lá nos Estados Unidos da América, rapaz! Olha lá! Quarto Copernicus, Olimpíada, Matemática Global Round 5. É, 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 é! Aí um beijo pra ele, hein? Um beijo pra família! É nesse minuto, é nesse minuto que os familiares falam assim, valeu a pena ter gastado aqui as 17 contas com um caderno, né? Hã? Como é que é? É, os primos... Cê é o quê, rapaz? Meu primo Davi ganhou medalha nos Estados Unidos, hã? Hã? Não, eu, eu sou professor do menino desse, eu falava assim, desde o começo ele já se destacava. É, desde o começo ele já se destacava. Você tem que ver na hora lá de dividir um refrigerante de um churrasco da família. Quantos gramas de carne como por pessoa? O Davi que sabe, ele fala, ó, é tantos gramas. Aí não benga não, fi. Davi, um beijo no seu coração, querido. Que legal, né? É isso que a gente quer mostrar aqui, ó. A gente não quer mostrar adolescente envolvido com coisa errada não, pá. A gente quer mostrar isso aí, ó. É, e tem espaço, né? Já dizia Paulo Freire, educação não muda o mundo, não. Muda não. Ouvi essa frase ontem. Educação não muda o mundo. Mas ela muda o homem e a mulher. E eles mudarão o mundo. Hã? Gostou, Lamonier? É, o Gabigol, essas frases que eu falo, não precisa você colocar aplausos. Não, porque o Lamonier me ajuda nessa parte, viu? É, obrigado. Vem comigo aqui. Viva o Davi, né?